Para fazer a vassoura, os materiais principais são, vou estar utilizando sisal, linha, pode ser de qualquer cor, e o palito de churrasco. Se você não tiver o sisal, você pode estar utilizando também, tá? A linha para fazer, que eu vou fazer aqui com sisal. Para começar a fazer a vassoura, eu vou estar pegando o sisal, eu vou cortar aqui, ó, 10 cm de comprimento, vários pedaços. Eu vou ter que desfiar esse sisal e agora eu vou passar uma dica bacana para você ter mais facilidade para desfiar ele. Tá seco aqui, o que eu vou fazer? Vou vir com o pente e vou dar uma espalhada melhor aqui no sisal, para tirar alguma ponta menor, né? E também, tá tirando aí algum nó. Olha, a minha vassoura, ela vai ter aí mais ou menos 8 cm de comprimento, né? Então, ela vai ter três camadas, uma de 4 cm, uma de 6 cm e uma outra de 8. Eu vou pegar aqui, vou marcar os 4 cm do primeiro. Agora, eu vou pegar o paleto de churrasco, eu vou marcar aqui, ó, 1 cm aqui, ó. Eu vou vir com os massinhos aqui e vou, ó, envolver essa parte marcada aqui, vai sobrar um aqui. Eu venho com a linha e vou amarrar. Corto e vou dar um nó aqui para não soltar. Vou cortar o excesso de pontas aqui. O primeiro maço está... Agora, aqui, ó, bem no limite da linha, onde você amarrou, você vai pegar o estilete e vai cortar o excesso de pontos aqui também, ó. O segundo maço, marco 1 cm também aqui. O segundo maço, eu vou cortar ele com 6 cm. Faço a mesma coisa. Pego os massinhos... E vou envolvendo o palito aqui. E vou envolvendo o palito aqui. E amarro esse massinho aqui também. Novamente, e vou tirar o excesso de pontas aqui. Segundo maço colocado. Agora, vou pegar o terceiro. Esse aqui vai ter uma medida aí de uns 9 cm, porque nós vamos acertar ela depois. Vou fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Acima, né, da marcação de 1 cm que eu fiz aqui no segundo fecho, eu vou estar colocando os massinhos de sisal. Vou fazer a mesma coisa. Vou amarrar eles aqui. Eu venho e vou cortar o excesso. Aí, se você aqui no último fecho quiser cortar cima da linha que você amarrou, você pode cortar, tá? Depois de amarrado o último fecho de sisal aqui na peça e acertado aqui, você vai sentir onde foi amarrado o segundo fecho de sisal. Você vai vir com a linha e vai amarrar aqui também. Agora, nós vamos fazer a costura da vassoura. Você vai pegar o palito de churrasco, você vai cortar ele em dois. Você vai pegar um elástico. Em uma das extremidades aqui dos palitos, você vai estar enrolando esse elástico aqui, ó. Tipo de uma pinça, você vai colocar a vassoura entre esses palitos. Pode ser mais ou menos um centímetro e meio, tá? Depois dessa segunda amarração que você fez aqui. Dá uma espalhada pra abrir mais aqui a vassoura. Aí eu venho com um elástico, um outro, e vou amarrar aqui também, ó. Agora, a costura, você vai pegar uma agulha, você vai colocar uma linha. Você vai vir aqui, ó. Escolha um fechinho aqui, passa a agulha do outro lado. Você vai vir e vai amarrar esse nó, esse fechinho que você passou a agulha. Amarrei o fechinho aqui, ó. Eu vou dar uma volta. Eu começo a fazer uma costura de zigue-zague, tá? Aqui, ó. Eu vou passar uma volta bem rente aqui ao palito que eu coloquei, ó. Passar do outro lado. Ó, ele saiu aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Porque o intuito dessa costura é prender essa linha uma na outra. Essas duas linhas que eu passei. Eu vou fazendo essa costura até chegar aqui onde eu comecei, ó. Olha, já cheguei aqui onde eu comecei. Agora eu venho e vou dar um nó aqui. E corto. Pronto aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um fechinho. Vou amarrar. É o mesmo, tá? Eu dou duas voltas. Começo a fazer a costura. Prontinho. Eu venho e tiro. Posso fazer uns ajustes aqui, porque mesmo costurando, você consegue acertar. Você vem aqui com o pente novamente. Vem com a tesoura e corta o excesso de pontas aqui. Tá pronta aqui a vassoura. Agora vamos fazer um ajuste aqui no cabo. Você pode estar deixando aí, para essa medida que eu passei para vocês aqui no início do sisal de 8 centímetros, você pode cortar um cabo aí mais ou menos com 10 centímetros. Mede. Pode ser menor também, se você preferir. Vou fazer um enfeite a mais aqui na peça. Vou fazer o tipo de um ganchinho. Eu posso estar utilizando a mesma linha que eu usei aqui. Eu vou pegar... Ó, um pedacinho. Eu venho com a outra aqui, ó. E vou enrolar. Dá umas voltas, umas duas voltas. Pra prender essa primeira ponta. A segunda ponta, eu desço ela aqui, ó. Pra deixar esse ganchinho aqui, ó. Aí eu venho... E continuo enrolando aqui, ó. Vou dar um nó aqui. Mas eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. E já aperto aqui. Aí ela não tem perigo de soltar. Essas pontas aqui que sobraram, que foi feito o ganchinho, você pode vir com a outra ponta. Com estilete, pode cortar. Essa daqui também que envolveu, você pode cortar ela também. Pronto aqui, olha. Você pode estar passando um verniz. Eu tenho esse outro modelo aqui, ó. Eu fiz com fibra de bananeira. Pra mostrar aqui. Não é somente com sisal. E aqui, ó. O cabo dessa vassoura aqui, eu utilizei um galho de árvore. Então, se você não quiser utilizar o palio de churrasco, pode estar utilizando um galhinho de árvore também. Pessoal, a peça está pronta aqui. É apenas uma dica pra você estar fazendo. Pode ser de vários tamanhos. De cores diferentes. Enfim, né? É o que mais te agradar. Se você gostou, já deixa o seu like. Já compartilha nas suas redes sociais. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal. E a todos vocês que me acompanham, meu muito obrigado. Até um próximo passo a passo.